O Felipe Miranda de Santo Antônio da Platina Paraná diz que é fã do programa Cavalos Criolos. Obrigada Felipe. Ele quer saber que tipo de ração a gente deve fornecer para a égua que está prenha e que tipo de ração ela deve receber quando estiver amamentando. Com a palavra, o homem do campo. Patrocínio, botas, malacara e botique, sela e salto. O rústico com a medida certa do sofisticado. Para responder a pergunta do Felipe, nós procuramos a veterinária Liana Salles. Que orientação a gente pode trazer para ele? Felipe, se a tua égua está em bom estado nutricional, não está uma égua magra, até o oitavo mês de gestação não tem que se preocupar. Ela pode ser alimentada com a mesma ração de manutenção que ela cumbia antes. Não precisa ter alteração nenhuma na dieta. A partir do oitavo mês, nono, décimo, décimo primeiro, o terço final da gestação é onde o potro realmente ganha peso. Ele vai ganhar 70% do peso dele nesses últimos três meses. Nesse período aumenta a necessidade nutricional da égua. É importante ter uma associação com um sal mineral de boa qualidade para manter o equilíbrio de cálcio e fósforo. A ração que era 8% de proteína vai subir para 10, 12, em alguns casos pode chegar até 15% de proteína, não mais do que isso. E também em questão de energia. Antes, comia ao redor de 16 megacalorias, vai chegar a comer quase 20 megacalorias por quilo. Toda alimentação tem que ser balanceada pelo peso da égua, é individual. Uma égua prenha com 450 quilos deve ingerir cerca de 6 quilos de ração por dia. De preferência, divididos em três refeições. Quanto menor o volume que ela ingerir, melhor diminui o risco de cólica. É importante que a ingestão de concentrado não ultrapasse 40% do volume total da alimentação e que o pasto seja de qualidade. Pastos como a cetária, braquiária e outras gramíneas são ricas em oxalato. E o oxalato vai inibir a absorção de cálcio, que pode levar a um desequilíbrio. Por mais que você esteja administrando a quantidade de cálcio necessária na alimentação, o excesso de oxalato pode inibir essa absorção e a égua ter uma hipocalcemia. Os cuidados com a alimentação no terço final da gestação estão relacionados com o desenvolvimento do potro. É preciso ter cuidado. A deficiência de proteína, por exemplo, pode levar a um déficit de tiroxina, que vai ser responsável pelo amadurecimento das cartilagens epificiárias, que seria a parte que vai desenvolver, que vai dar o crescimento para o potro, o amadurecimento das cartilagens articulares. Então tem que ter muita atenção com a proteína. Ao mesmo tempo, éguas obesas, éguas gordas demais, podem ter uma baixa produção leiteira pelo acúmulo de gordura na glândula mamária. E no caso da égua que está amamentando, qual é a ração e alimentação indicada para esse período? Durante a amamentação, ela vai continuar comendo os mesmos 3% do peso vivo, com aquela ração de 12% a 14% de proteína e ao redor das 20 megacalorias por quilo. É importante manter essa alimentação, porque a égua vai chegar ao pico de lactação entre 30 e 60 dias. E a égua crioula chega a produzir ao redor de 12 litros de leite por dia. Então ela tem uma alta demanda energética e se tu não suprir essa demanda para a égua, vai diminuir a produção e, consequentemente, o desenvolvimento do potro.